Gente, eu sou a Bia Botelho, esse é o meu canal que está parado faz 3 anos, é isso mesmo. Cara, é muito bom estar de volta. Eu tô muito feliz, eu tô meio uma puçada nas orelhas, sabe quando puxo as orelhas assim? O senhor de uma amiga minha que falou assim, poxa Bia, faz 3 anos que você não posta vídeo lá no seu canal, e aí cara, como é assim? E aí isso ficou no meu coração, estou aqui de volta, prometo que dessa vez não sumirei, parei de tudo pra não sumir, parei de tudo pra não sumir. E eu tô aqui pra cantar e engrandecer o nome do senhor, espero que você goste. Vamos lá. A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e mortal, invisível mas real A ele ministramos o louvor Coroamos a ti, ó rei Jesus Coroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome Adoramos o teu nome Nos rendemos a teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti É isso Pro nosso retorno é isso Tô muito feliz Se você gostou, deixa aqui o seu comentário Eu gostei Ou quiser dar uma sugestão, se dá pra usar para essas sugestões E deixa o seu like Compartilha com seus amigos E é isso E até a próxima Beijo, Jesus te ama Nunca se esqueça disso